Você sabia que Arapongas tem um centro municipal de monitoramento e as câmeras têm auxiliado e muito na segurança pública lá da cidade? Vamos conhecer esse espaço. Nós estamos aqui no centro de monitoramento municipal, um local onde é vigiado 24 horas por dia pelos nossos vigilantes municipais todos os prédios públicos do município. Nós temos um projeto audacioso, um projeto grande de implantação de câmeras e alarmes em todos os prédios do município e esse projeto, um valor mais ou menos aproximado de R$ 900 mil em que quase 60% dele já concluído. Então nós temos hoje aproximadamente 25 prédios públicos do município totalmente instalados, câmeras, alarmes, além desses 25, mais 60 somente com alarme e esse é um projeto que nós queremos seguir em frente, né? Terminando esse projeto, ano que vem a gente vai abrir uma outra licitação para que a gente consiga implantar esse monitoramento em todos os prédios públicos do município e isso é uma questão de honra nossa desde o início da nossa gestão, do início da gestão Sérgio Onofre, a gente monitorar todos os prédios do município e é isso que essa administração vem buscando e fazendo. Esse centro de monitoramento realmente auxilia e muito no trabalho da Guarda Municipal de Arapongas que realiza diversas prisões em flagrante com a ajuda desse sistema todo que foi implantado lá em Arapongas. Obrigado. 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 Obrigado.